Chega junto com a gente, com o doutor Heitor Tagnoli, ajudando a gente a entender hipertensão, causas, sintomas, tratamentos, mas algo que com certeza influencia para o bem é uma alimentação muito saudável. E claro que a gente sempre fala da Cooper, né Luquinha? Para você, para a sua família, não pode deixar faltar no seu dia a dia leite e derivados. E a Cooper tem sempre os melhores produtos para você e sua família. Tem esse leite, a produção do leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga, é tanta coisa gostosa, com tanta qualidade e a Cooper está sempre facilitando a sua vida, está virando o tempo, você não pode sair de casa. Tem o serviço domiciliar Cooper, 2139-2230, facinho fazer seu pedido, é só fazer o cadastro. Ah, tem dinheiro agora, paga no quinto dia do mês seguinte, quinto dia útil, produtos frescos na porta da sua casa, 2139-2230, é o serviço domiciliar Cooper, tudo de bom para você. Estou sabendo que vem novidade aí, seu Beni vem contar ao vivo aqui. Ai, você não me contou, agora eu vou ficar curioso. É, depois te conto. Olha que interessante essa pergunta, Sol, essa nossa amiga, ela fala, querida amiga, eu tenho 50 anos, tenho pressão alta, diabetes, tireoide, aí ela fala que engorda também, né? Ela está acima do peso e ela toma remédio no período da manhã e também à noite, só que a pressão dela, Solange, chega a 23 por 16. Olha isso, olha que coisa, minha querida, cuidado, viu? E ela diz que não sente nada, diz que não sente nenhum sintoma. Ela quer saber se é mais perigoso do que, de repente, passar mal e sentir os sintomas. Esse silêncio, todo esse diagnóstico que ela tem, quando ela tem 23 por 16, doutor. Então, na verdade, é um meio mito as pessoas acharem que só que a pressão aumentar vai ter algum sintoma. Na maioria das vezes, não tem sintoma. Não tem. Algumas vezes tem uma dorzinha de cabeça, mas não necessariamente. Então, o problema da pressão alta, muito tempo, é que ela vai causar consequências ao longo do tempo. Então, ela precisa cuidar para avaliar, para deixar a pressão dela quanto mais controlada possível. Ela precisa ir no médico para ele reavaliar a medicação que ela está tomando, às vezes até aumentar a medicação, ou ver os outros fatores que podem estar acontecendo com ela, fazer uma anamnese para ver se ela não tem a pretensão secundária, que a gente falou aqui no começo. Mas a questão da sintomatologia, ela não é tão importante. O mais importante é cuidar e ver o que essa pressão alta vai fazer ao longo do tempo. Perfeito. Sempre está acompanhando o mesmo, viu, querido? Você está certíssima, né, Sol? Exatamente. Não deixar para lá, não, porque isso é muito sério. A pressão é uma coisa tão séria, tão séria que a gente tem que cuidar, que até na hora de você ir no dentista, você tem que cuidar da sua pressão antes de fazer algum tipo de cirurgia. Aliás, hora de cuidar muito bem da saúde da nossa boca, a hora do doutor sorriso. E hoje ele está ao vivo com a gente, o nosso querido doutor Otávio, doutor Sorriso. Boa tarde, doutor. Eu quero que você explique para a gente o que é a reabilitação estética com facetas. Aliás, tem até um vídeo, doutor, para ilustrar enquanto você comenta com a gente. Boa tarde. Tudo bem, Lucas? Boa tarde, boa tarde, Sol. Oi, Doutor. E vou falar um pouquinho da reabilitação de facetas. Então, o que o Vim me mostra? Ele mostra o paciente numa condição que ele chega na clínica, é feito um estudo. Depois desse estudo, a gente vai fazer o escaneamento desse paciente para ter a condição atual do paciente. E esse escaneamento vai para o computador. Nós fazemos lá um estudo virtual. E através desse estudo virtual, Sol tem um modelo e faz o que a gente chama de mock-up, Lucas. Aqui, a doutora Silmara está fazendo um pequeno preparo no dente, observando as condições. E depois que é feito esse estudo, o paciente aprova. É feito esse provisório, o mock-up, que é o protótipo. E a partir desse protótipo, o paciente vai aprovar essa prótese, essa reabilitação. Como era? E depois o paciente aí com o seu sorriso. Hoje a novidade, Lúcia, nós estamos aqui, ao vivo, na prova das facetas. A doutora Silmara está fazendo a prova da faceta. O paciente olha, vai observar como é que ficou essas facetas, e logo na cavidade vocal. E depois nós vamos fazer a sementação, depois que a paciente aprovou essas facetas, na boca extra, em cerâmica. Estando ao vivo, ao vivo. Ao vivo, né, Sol? E não ao vivo, não. Então, se você tem alguma dúvida ou quer participar, você pode estar entrando em contato conosco. É sempre importante um planejamento clínico com o profissional cirurgião dentista para verificar as condições e a indicação correta para essa técnica. Não tem moldagem, não tem moldeiro de gesso. É uma coisa muito rápida, se eu for de uma semana, ele já resolve isso. Tá bom, querida? E uma boa tarde, saúde e paz para todos. Boa tarde, meu querido. Que incrível, né, Solange? Que bom ter vocês ao vivo aqui. Pessoal da Clínica Ortovip, fiquem à vontade para sempre aparecerem por aqui, né, Sol? Muito legal. É um negócio assim. Bom, a gente está com algumas perguntas aqui, doutor Heitor, em relação à pressão alta. E uma que eu também tenho muita curiosidade. Existe uma regra para a pressão alta, 12 por 8 é normal, ou cada um é cada um? Existe uma regra, sim, Solange. A pressão normal é considerada normal até 12 por 8. Entre 12 por 8 e 14 por 9 é o que a gente chama de pré-hipertensão. E acima disso já são considerados os níveis de pressão alta. Tá, e quais os perigos de uma pressão alta? O que ela pode causar? Então, a pressão alta, ela é uma doença que ela vai causar um aumento do risco cardiovascular da pessoa. O que significa isso? Significa que se ela mantiver a pressão alta por muito tempo, ela vai ter problemas ou de coração ou no sistema vascular. Por exemplo, derrame, o coração vai ficar inchado, pode ter problema renal. Então, vão trazer consequências para aquela pessoa. Então, quanto menos tempo ela ficar com a pressão elevada, menos risco ela ter de ter essas consequências no futuro. A gente tem uma arte que daqui a pouquinho a gente vai mostrar. É impressionante o que acontece dentro do nosso organismo quando a pressão está alta demais muito tempo, Luquinha. Perfeito. Só comentar agora da mansão do ex-governador daqui de janeiro, Sérgio Cabral, que vai ser leiloada amanhã. O futuro proprietário de um dos endereços mais famosos do condomínio Portugal, na Costa Verde Fluminense, deverá pagar pelo menos, Solange, 8 milhões de reais, que é o valor mínimo estipulado pela justiça. Outros bens também serão leiloados, como a lancha, carro de luxo. O valor total desses bens é de 12 milhões e meio de reais. É uma coisinha básica. Falar nisso, a Mega Sena saiu para São Sebastião. Parabéns! 22 milhões. São Sebastião? São Sebastião. Saiu para um lugar que eu não lembro e São Sebastião. Olha, tão pertinho da gente. É legal, né? Coisa boa, né? Bom, você já pensou tomar vacina contra a acne? É uma novidade que a gente comenta com vocês no próximo bloco, mas algo que a gente ama aqui no programa é receber carinho pelo WhatsApp. Hoje, minha declaração de amor, vou fazer para a natureza. É o momento que eu estou vivendo. E então, um beijão grande para vocês, Solange, e um abraço para Luquinha. Tchau!